Eu tenho um amigo que se chama Zinho, ele é muito chato mas é boa companhia Os meus amigos me chamaram pra jantar, mas não chamaram o Zinho sem o Zinho, não vai dar eu insistir Só vou comer cozinho, só vou comer cozinho, só almoço cozinho, eu só janto cozinho Não adianta você vir me convidar, porque o Zinho é meu amigo e só cozinho eu vou jantar Só vou comer cozinho, só vou comer cozinho, só almoço cozinho, eu só janto cozinho Não adianta você vir me convidar, porque o Zinho é meu amigo e só cozinho eu vou jantar Ei, 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 rainha, 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 bispo, 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 pastor, pastor, pastor Maravilha, 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 maravilha Obrigado.